Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora topware do Grupo Maravilhosa e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais uma coleção, a coleção de instantâneos da minha mãe, tá bom? Antes de tudo, gente, pelo amor de Deus, se você ainda não for inscrito nesse canal, meu amor, pega o seu dedinho aí, pega o mouse, ou se você tiver no celular, ó, a Mel já veio até aqui atrás, ó, pra avisar você que você tem que se inscrever no canal, deixar o like e o comentário, tá bom? E se você quiser saber quais são as instantâneas da minha mãe, é só você continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Pessoal, eu vou começar pelas instantâneas de pets, porque a minha mente esqueceu de colocar aqui em cima da mesa, né? E aí eu fui pegar e minha cachorrinha ficou olhando com ciúme da topar dela, acredita, gente? Que, inclusive, aqueles potinhos pro pet que veio no vitrine 4, eu peguei os dois pra ela, ó, e pra demonstrar na abertura de caixa, esqueci de mostrar na primeira semana e nessa. Por quê? Porque toda vez que eu vou pegar, ela não deixa, ela bate o potinho assim e fica segurando. Então aqui as instantâneas do pet, tá? Que tem ração aqui e ossinho da minha bebezinha, minha melzinha. Minha mãe não tem muita, tá, gente? Minha mãe não tem muita instantânea. Porque a instantânea que veio do ano passado, ela não pegou, do dia das mães. Esse kit de instantânea aqui, ela só pegou essas peças. E o rosa, ela não quer. E das instantâneas até agora, só isso aqui que ela tem. Tem esses aqui, fios de ouro, que essa aqui é a nossa lixeira, gente. Essa é a nossa lixeira da pia da cozinha, tá? E aqui é o porta-sabão. Sabão em pasta. Esse aqui é o kit da minha mãe. Aí tem essas três instantâneas que isso aqui minha mãe ganhou de uma consultora. Esse aqui, um desse foi encontro de aniversário. E o outro foi encontro de Natal, tá? As de 575ml. Amo colocar riqueijão aí, passa bastante tempo sem estragar. Fica mesmo, fica muito bom, gente. Eu tô falando um pouco rápido porque eu tô no horário de almoço, tá bom? E assim, você já conhece todas as peças também, né? Tem essa instantânea, que ela fica assim no banheiro, com escova de cabelo. E tem uma tesoura aqui, pra quando a gente corta o cabelo, que fica no banheiro mesmo, tá? Tem essa instantânea, que fica sabonete. Ficam sabonetes, né? Então aqui ficam sabonetes que a gente usa. Essa instantânea. Tem essa instantânea de 575ml, que fica alfóreo, band-aid e aparelho de web-a. E tem essa instantânea, que ficam os absorventes, tá bom? No banheiro. No nosso uso dia a dia, nós temos essas instantâneas, que vieram à venda no vitrine, que foi brinde de cação e pedido de desculpa da Tupperware, tá? Então aqui, ó, duas de 575ml, que foi pedido de desculpa da Tupperware na época que o brinde não veio. Então, duas de 575ml. Essa aqui, que a gente guarda biscoitinho, gente, dentro, ó. Ó, dura muito. Ai, esse sequilis aqui, inclusive, é maravilhoso, tem cafezinho, amo. Essa instantânea, ó, fica tudo com biscoito, gente, aqui. Tudo com biscoito. Meu vôzinho tá aqui com a gente também, essas vasilhas são muito mais práticas pra gente tá abrindo. Tem essa aqui, ó, que é a grandona, que fica biscoito de polvilha. Essa aqui, mãe, a minha mãe comprou. E essa aqui, ó, fica com biscoitinho de sal. Essa aqui, minha mãe ganhou de uma consultora, tá? Então, são essas instantâneas. E essas daqui, que é o sonho de consumo da minha mãe. Na verdade, essas daqui até o meu, que é, que eu não sou fã dessa cor, gente, mas a gente ama. Essa aqui. É, ela comprou no site quando veio, nossa, logo que eu entrei essa aqui, se eu não me engano. Essa que ela comprou no site. Essa daqui, ela ganhou no sorteio na nossa distribuição. Essas duas, ela ganhou, na verdade, eu ganhei da minha antiga líder, né? Da minha líder que me nomeou. A gente ganhou, é, eu ganhei e eu dei pra ela, porque ela gosta dessa cor. Então, gente, as instantâneas são essas, né? Eu ainda tenho vontade de conquistar as outras. Ela tem vontade de conquistar o restante do kit desse aqui, gente. Porque a gente usa no nosso cantinho de café, lá na cozinha, tá bom? E foi bem rápido o vídeo de hoje, né, gente? Porque são poucas... São poucas instantâneas que minha mãe tem, como vocês podem ver, né? Graças a Deus que minha mãe tem pouca nessa vida tupperware, né, gente? Vocês sabem pelo vídeo de coleção da minha mãe, tá bom? E o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau.